Regras que agilizam a importação do canabidiol começam a valer hoje. O paciente que fará uso da substância deve ser cadastrado junto à Anvisa e as informações renovadas todos os anos. A norma traz ainda cinco produtos à base de canabidiol que atendem aos requisitos e que já são adquiridos por pacientes aqui no Brasil. Eles representam cerca de 95% das importações até o momento. O regulamento completa as ações já tomadas pela agência para que os pacientes tenham acesso ao produto.